Hoje eu resolvi ser mãe por um dia inteiro e não foi muito bem como eu esperava Pizza de brócolis e caranguejo Eu vou querer pra mim frango, batata, arroz e feijão Assista até o final pra vocês verem o que aconteceu comigo Vem ver o papai Noel Vem ver o papai Noel Qual é o seu nome? Daniel Filha, Daniel Gente do céu Pra onde você tá indo? Papai Noel A casa do papai Noel E quem vai te levar? Manu Então eu tenho um desafio pra você No caso, um desafio pra você Uma alegria pra mim, né? Porque você é tão linda, tão bom, te ficou uma filhada Mas o que você acha de eu ser a sua mãe barra babá por um dia? Ou seja, já como eu sou, tipo assim, criança junto com você, a gente pode fazer várias coisas que os adultos não deixam Gente, o Daniel olha muito certinho, ele não gosta de fazer besteira Ele fica mal, fala que a minha mãe não deixa, né, Dani? Você não gosta que eu seja sua babá? Poxa, eu vim toda feliz Falei, caraca, você é babá do Daniel Tu gosta? Porque no outro vídeo você fez cara feia, me bateu, juntou meu celular Mandar enfiando feijão pra ele não perceber Eu também teria que fazer o mesmo gosto mesmo Tá gostoso? Tá muito simpático Ele tá comendo, né, Manuel? Tá gostoso, Dani? Tá quente? Tá quente não? Eu não tenho o fake Tá batendo onde? Vamos tomar banho sim, senão você não vai shopping Não Não soca Vem cá Filha, você falava, chorava pedindo um irmão Vem cá tomar banho Você cresceu já, né, Dani, do outro vídeo pra cá? Então você vai ser um bom garoto pra gente fazer esse vídeo hoje? Deu ser babá de você, Daniel Sim, mas esse é o primeiro, ser babá de você, você apoia, deixa eu pronunciar a resposta Tá pensando? Nossa, mas esse pensamento vai demorar, né? Daniel não pensou ainda, não? Gente, papai nós já faltou ir embora Daniel, eu tenho o tempo Cadê seu time aqui? Posso ser seu babá? Então vamos A gente tá indo na rua que o Daniel vai pra escola, né, Dani? Ele falou, gente, peraí, não grava agora não que eu tô passando pela rua que eu odeio O quê? Olha só, eu sou sua mãe por um dia, me dá a tua mão pra eu bater E você pode ver o pessoal Na mão? Vai na mão Verdade, minha mãe não bate Acho que eu preciso ler uns livros Um dia, tu vai apanhar na bunda, hein? Que isso? Ah, você prefere eu ou sua mãe de verdade? As duas? Então vamos lá mostrar o que que tem na sua bolsa Gente, olha a bolsa dele, como ele é chique O que tem na bolsa do Daniel? A primeira coisa que a Manu adorou Kit Kat, gente, porque olha aqui A gente foi sem querer, porque olha o que tem na minha bolsa também Olha, deixa eu mostrar pra vocês Kit Kat Kit Kat? Aí a gente tá aí, irmão, mas esse é o meu Vai, agora mostra o resto A gente podia cortar os cordadinhos e colocar em um potinho É verdade O meu e o seu É verdade, vamos aí mostrar o que que tem mais Kit Kat Temos também uma Pokébola eletrônica E a Manu adola A Manu adola também, gente Isso aqui, pirulito de unicórnio Isso daqui, isso Deixa eu ver Te surta? Não pode ver? Deixa eu ver o que é então, gente Isso surta ele Pirulito Te surta? Então vai, já escondi, pode ver agora Meu Deus, você fica aparecendo com quem? Você tá aparecendo com aquele rapper M.Segme? M.Segme ou Hello Potter? Hello Potter? É, M.Segme ou Hello Potter? Vai, continua mostrando Agora é o Pikachu Tem o Pikachu, olha Da Pokébola E também tem os bichinhos Os bichinhos Ai, gente, adorei sua bolsa, Dani Achei lindo Toma Ai, meu Deus Gente, agora Eu vou morrer se eu tomar isso Você vai morrer? Gente, agora é o tempo do remédio do Daniel Que ele tem pro pé dele, né? Que tava machucado Agora a gente vai tomar o remédio Segura Eu vou tampar Mas segura aqui Pra você beber E eu vou tapar Eu vou tapar a sua lenite Calma aí, calma aí, calma aí Eu nem tapei ainda Tira esse boné Tô tapando Vai, que eu sou mãe Ai, meu Deus Dá o copo, dá o copo Meu Deus, você desmaiou? Você desmaiou? Já estamos na estrada Agora a gente vai comer bisnaguinha Porque eu também sou criança, gente Então eu sou a mãe Que come a bisnaguinha do filho Olha que coisa Você divide, né? Com a mãe, perdão Olha, três bisnaguinhas São três minhas E uma migalha pra você Pode ser? Migalha é o teu passado Migalha é o meu passado Gente, eu tô chocada com esse garoto Cara, tem muito tempo Que eu não convido com você Não é possível? Mas pra mim E agora? Olha o que a mãe tem pra você Neném Olha, eu não sei nem se o neném Podia estar comendo esse horário Mas a mamãe tá dando Pra o neném comer balafim Você gosta? Gosta muito? Essa mãe é toda errada Ai, gente Ai, eu sou toda errada, Daniel Eu só tinha falado que eu sou toda errada Ai, só uma vez na vida Não vai matar não, né? Só uma vez Paramos porque a neném tem que comer E eu sou uma ótima mãe E a gente vai alimentar Não só de balafim A gente vive uma criança, tá bom? O que você quer comer? Hoje é tudo na conta da dinda Da mãe Hoje eu não sei Hoje você não sabe Tá com dúvida Se você tivesse sem sua mãe por um dia O que você gostaria de fazer? Tudo que eu quiser Tudo que você quiser Que não estresse assim Você acha que eu vou cuidar de você? Vai ser assim do bombom? Vou ficar pagando tudo pra você? Não, sua vez agora Vai lá pagar nosso lanche Vai O que você quer? Um piuíto? Um piuíto? Ah, não Esse você Isso aqui é diabetes pura Dá pra moça Como que fala? Fala, bom dia Bom dia Agora eu dou as fichinhas pra tia É, ele que vai pagar Cadê o seu dinheiro, Daniel? Não sei Aqui mais Meu Deus, gente Fala pra mim o que você falou Fala pra mim Eu sei o que eu tô gravando Fala pra mim o que você falou Gente, ele falou assim Ah, não aguento mais ver árvores, florestas, mato Não vou comer mais nada pra você 26, 27, 28, 29, 30 Minha avó falou que vai contar até 100 porque tá chegando Em média de 40, 32, 33 Três horas depois Chegamos no hotel Graças a Deus Porque esse garoto aqui tava parecendo um burro do Shrek, hein, Daniel? A gente já chegou Não A gente já chegou Ainda não A gente já chegou Não A gente já chegou Não A gente já chegou Sim Sério? Não A gente já chegou Não A gente já chegou Não chegou, não A gente já chegou Não Já viu o Shrek? A gente vai assistir hoje pra ver quem você tava aparecendo Você é burra do Shrek? O quê? Se eu sou burro, você é burra É, pode ser Vamos lá, vamos lá ver o hotel Tá relaxado aí? Que isso, bufão? Chegamos no quarto, né? Gente, ele já saiu e explorou Não consegui nem olhar a luz Meu Deus Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos subir pra ver Vamos subir pra ver Vamos subir pra ver Caraca Olha Olha É do seu tamaninho Tá até pequenininho Olha, amor Ai, ai Eu vou ficar aqui em cima Você vai ficar aqui em cima? Você gostou? Eu gostei Vamos lá, vai lá embaixo Você cai aqui Você cai aqui tem que tomar cuidado, né? Vamos lá ver Gente Gente Tem ovo Vai lá ajudar sua vó Que isso, cara Deixa eu ver o muque Deixa eu ver o muque Assim, assim, assim Estamos passeando pela cidade, gente Eu vou mostrar uma coisa pro Daniel Vem Olha a casa das fadas Onde elas moram Aqui, ó Aqui a portinha A janela de cada quarto De cada fada Olha ali em cima mais, ó Aí ali, olha Tem ali em cima, olha As luzes e a casa delas Olha Aqui tem mais casa aqui, ó A portinha Tem mais casa aqui, ó Tem aí, Manu? É lá que elas estão dormindo, Daniel Não faz barulho É, não faz barulho, gente Nossa E não faz barulho Ele dá a mão da ronda Deixa a Tia Sheila ver Gente, olha essa daqui Essas já estão decoradas pro Natal Essas daqui ainda estão meio... Meio atrasadas É Parame pra mostrar E meu filho tá aqui, né? Meu filho Moçou A Maluca vai escolher o prato dele? A gente vai escolher a comida do Daniel Vamos ver Daniel vai comer Uma pizza de brócolis e caranguejo É isso Aí eu vou querer? Não Eu vou querer pra mim frango, batata, arroz e feijão Não, não pode O cheiro de feijão é o meu Não, eu escolho o seu, seu salmão e eu mando em você Não, eu tô brincando, tô brincando Tá brincando O papá do nenenzinho chegou Como é que você come? É picadinho? Picadinho pequeno pra ninguém esgar? Eu não quero nem O seu almoçado que você tem que colocar na batata? Mas aí tem que tirar o celular, né? Na hora do papá, né, babá? Obrigada Olha só O Daniel não deixa eu pegar uma batata dele Que ele já... Gente, minha criança quer abrir a porta Meu Deus, vai abrir Abriu Vai Ê Muito bem Agora coloca aqui, ó, pra acender a luz Não É isso, isso, isso Coloca Não, Daniel Aqui dentro Ê Agora você quer ir pra... Você quer ir pra onde? Tem que deixar Tem que deixar Você quer ir pra onde? Pra onde? Pra onde você quer ir? Estamos aqui no banheiro Vem cá, Daniel No espelho do banheiro Cadê a minha... Gente, cadê ele? Estou aqui Minha casa aqui Você quer ir pra onde agora? Pra onde? Não sabe? Hum... Pra cima Pra cima? Pra cima Pra cima? E a piscina, cara Ai, vem aqui Eu vou... Chama e serve Tá, deixa eu te seguindo Eita Estou aqui atrás Fala Você quer ficar aqui? Estou lá na piscina, não? Eu estou indo na piscina Não corre Devagar Por que você está de bolsa, cara? Não entendi Porque quando eu ir pra piscina Eu já estou perto Cara, você não está preparado com o que? Na sua bolsa tem brinquedo doce Não entendi Tá preparada Daniel desistiu, gente Falou que está congelando É congelando Tipo frozen Sim, tipo fogo Eu iria É porque ele é fraco, né? Olha a mala do meu filho, gente Que não foi nem eu que arrumei Minha mãe Você foi sua mãe? Mas eu sou sua mãe A minha mãe A minha mãe nunca fez Vou ser a minha mãe doida Ah, entendi Então mostra pra mim O que você trouxe A gente vai usar esse aqui agora, né? Que eu vou encher pra você Ai, ele está gelado demais Não encosta em mim, não Gente, agora nós vamos entrar Aonde? Aonde você vai entrar, Dani? Aonde você vai entrar? Fala ali Em cima Espera, espera Espera aí Espera aí Que eu fico nervosa É melhor ele brincar aqui Acabou então? Não Cadê? Como é que eu senti a luz Na sua casa? Me ensina ela Me ensina que eu não sei É na minha cama É na sua cama? Ai, mostra essa do coração Ó Eu vou acender A luz daqui, ó Ó, ó, ó Olha pra gente Ó Tô olhando Agora acende, acende Vem, vem, vem Vem me mostrar aqui Sua decoração Ó No final de tudo Eu coloquei aqui As minhas coisas Aí eu coloquei As minhas coisas E depois aqui Isso daqui aqui Isso daqui aqui Ai, Dani Tá lindo, gente O celularzinho dele Chinelo, tênis A bolsa Casaco Os bichinhos A pokebola Os pirulitos A água Tá linda, adorei Tá muito linda Parabéns É uma coisa Gente, não tá vendo meu pedido não O que? Tá chorando? Um dormindo Um dormindo Um chorando Um dormindo Um dormindo Outro chorando E um dormindo Que eu estou enganchada Momento da mãe Sem o filho agora Pra tomar meu banho Gente, separei minha roupa já Que a gente vai sair E depois eu vou ter que dar Não, mas na real Acho que eu tenho que dar banho Deve ser no filho primeiro, né Ou na pão aqui Da primeiro Deve ser no filho Ou como meus dois Não Deixa eu perguntar pra mamãe de verdade Ache que eu vou pro banho Hoje Vai, vai Vem, mano, dá banho Olha, eu passei Vai, quebra Vai, quebra Vai, quebra Vai, quebra Vai, quebra Vai, mano, pro banho Meu Deus do céu Minha orelha Gente, ó Filho Depois a gente tem 25 Dani, pra cá, Daniel Vem cá, amor Vem cá, vamos pegar Pronto Pronto Acabou Acabou a beleza aqui, Cheio Aqui, mano Meu irmão Daniel Vai, Daniel Sai desse chuveiro Quando que você faz 15 anos mesmo? Que ano que é? Sim Vamos mostrar o look dele depois, hein Daniel tem perfume? Fora do perfume do gatinho Que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Do cabelo, do cabelo Gente, muita gente me cancelou no último vídeo Que eu joguei perfume no cabelo dele Mas esse perfume é de cabelo Que nem eu tenho o meu de cabelo Ah, é Ele é pra corpo e cabelo É alguém aqui em cima Eu joguei muitas estrelinhas Mamãe, tá que nem o Nelson da cabelo Ajeita o cabelo dele Oi, papai Noel O que que você quer chegar pra ele? Minha sou Eu sou Daniel Daniel Obediente Fala aqui Não vai falar não? Bonzinho Bonzinho Carinhoso Mas o que que você é? É... Bonzinho Desobediente Carinhoso Engraçado 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 Um kit de slime, Manu Ai, que lindo Gente A gente tem que colocar aqui, ó O BS O BS Tenho Cinco anos Gente, a gente tá entrando aqui agora na casa Papai Noel O Daniel tá com a carta na mão Vem, Dani, pra entregar pra ele Ele vai aparecer que você não vai ver Olha Meu Deus, Dani Olha aqui Olha aqui Olha aqui a chupeta das crianças que não Se entregar o seu papel, olha as cartinhas Olha Será que a sua vai tá aí? Olha que lindo Eu vou te entregar pra ele Olha aqui Olha o treinor Que ele leva os presentes Será que o papel tem um Olaf? Que legal, cara Olha, que maneiro Olha aqui Mácula Mácula Feita de ar De neve É De neve Vem ver, papai Noel Vem ver, papai Noel Vem ver, papai Noel Ele tá lhe te falando Vou, 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 vou O rapaz O rapaz Qual é o seu nome? Daniel Daniel, vem lá Dá um abraço Dá um abraço nele Esse é o Daniel Deixa eu ver se eu conheço ele Já conheço o Daniel Tem uma carta pra mim? Você pediu essa carta aqui Vamos ver Legal Dei a carta pra ele Você sabe ler, Dani? Deixa eu ver se tá cheirinho Obediente Come tudinho Papai Noel Porque ele cheirinho Sabe tudo Tá vendo? Ele descobriu tudo só e tudo que fez tudo fazer. É? É de verdade, Dani? Esse presente vai chegar na noite de Natal, né? É, tá vendo? Mas se ouve um barulho na chaminé, que acho que é alguma coisa pro Daniel aqui. Dani, vou, vou, vou. Chegou. Vamos ver se o chaminé tem alguma coisa? Será que é alguma coisa no chaminé? Ouve um barulhão lá. O que é isso aqui? Isso aqui. Meu Deus, Daniel. Isso. Isso que eu não chaminéi agora. Só pode ser pra vocês. Não sei se é. É um bicho? Que que é isso aí, cara? Será que é um presente? De o Daniel? Só falou. Só não quero o Daniel. Ho, ho, ho. Daniel. Meu Deus, quanta coisa. Olha! Gigante! Gigante! Tem mais coisa ali. Deixa eu ver esse cachorro. É um cachorro mesmo? Uma slime? Como é que o Papai Noel sabia que você queria uma slime? Ah, os ajudantes descobriram. Olha! Deveu para o nosso, companheiro. Eu até gosto do Patrulha Canina. Passou o Terno voando aí e deixou isso aqui, ó. Tá vendo como o Papai Noel sabe de tudo? Sabe de tudo. Tô te falando, eu sempre te falo. Gostou? Obrigada. Dá um abraço, Daniel. Vamos tirar foto. Vamos tirar foto. Olha as meias. Lembra que a tia Sheila comprou uma meia pra você? Sim. Olha a cama dele toda decorada. Nossa, meu sonho. Tem várias almofadas no meu rosto, assim, na minha cama. Dani, aqui onde ele senta pra ler as cartinhas. Olha. A lupa pra ele enxergar bem, ó. Olha. Ele leu lá. É, mas é porque aqui ele leu quando não tem ninguém. É, tem criança que não vem aqui, aí ele tem que ler, né? Porque tem criança que manda pelo correio. Olha aqui o quadro dele, que legal. Que lindo. Muito lindo, né, Dani? Obrigada, né? Até o Natal. Até o Natal. Ho, ho, ho. Beijo. Obrigada, Papai Noel. Tchau. Tchau, tchau. Feliz Natal. Hoje você tem com o Papai Noel, viu? Ele vai te visitar. Você vai com uma coisa de chamineta aí que eu cheguei aí. Olha, beijo. Que danilo. Caraca. Vai lá, dona, ainda? Tô. Gente, meu filho precisou de colo a três passos do hotel. O hotel é ali. Ele precisou de colo, né? Porque você tá cansado. Gente, ele é muito velho, gente. Ele é, tá toda hora. Vamos embora. Gente, vamos pro apartamento. Eu tô exasso. Gente, ó. Acho que eu vou dormir, filho. Dá um repê, então. Dá um repê. Dá um repê. Dá um repê. Mãe, tá pra fechar? Mãe. Mãe. Aqui na slime, véi. Quem é esse, Dani? É Chase? Chase. Deixa eu ver. A gente viu o filme dele no cinema, lembra? Cheio. Ah, é? Que eu chorei com a escase. Aí olha a slime. Não. A slime é boa? Misericórdia. Gente, pelo amor de Deus. A babá tá morta, gente. Filha, Daniel. Gente do céu. Daniel, onde é que tira a sapinha? Daniel, onde é que tira a sapinha? Para! Eu já acho que nem isso. Que é ele que tirou do tunico. Que é a calopsida dele. Tá bonito? De onde você conhece esse cheiro, Dani? Na bola vinte. O papá do bebê chegou, gente. Agora eu vou dar pra ele. Agora na junta ele vai comer carlinha, né, Dani? Batatinha. E na chajada que eu peguei uma batata. Ai, meu Deus, gente. Finalizando um dia como mãe. Amanhã eu já não sou mais sua mãe. Eu sou sua dinda, tá, mãe? Por favor, né? Por favor. Amanhã você é minha mãe. Não, por favor. Você é minha mãe. Eu sou sua dinda. Eu sou a sua dinda. Você é minha mãe. Então acho que tem que precisar pra ser mãe assim, mãezona? Então dá um beijo à mãe, um abraço, tá de bênção. Bênção, mãe. Dá um beijo no vídeo. Tchau, meu Deus. Tchau. Foi isso. O quê? Você quer gravar mais, Daniel? São quase 11 horas da noite. Você quer gravar mais? Amanhã eu vou gravar mais. Não, mãe. Você não cansa, não? Amanhã tem mais.